Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Leandro que está falando com vocês e hoje mais uma vez eu estou de volta aqui para mais um episódio Episódio não que eu estou num save diferente, um jogo aqui, um vídeo aqui na nossa fazenda Estância La Pache e eu vim aqui galera para mostrar a minha fazenda para vocês Hoje não vai estar saindo a série da fazenda Estância La Pache que é onde eu comecei desde o início, aqui já é um save que eu já tinha já Eu quero estar mostrando para vocês, aqui eu tenho essa maquinona aqui ó, leitadeira de cana aqui, essa case, já coloquei essa oficina aqui, esse lava jato Aqui temos o estarinha, para fertilizar, ele fica mais nessa função Cortadora de grama, nossa plantadeira, gigante Deixa eu ver o que tem mais para cá, não tem mais nada não Eu acho que estava plantando lá, aqui é a nossa barra de corte de milho, vamos dar um cat boom aqui Aqui é parte de semente, feitas usando para tudo quanto é lado né, é uma bagunça isso aqui Colocar o carro aqui ó, o que tem aqui Ah, aqui é o tratorzinho, onde a gente estava cuidando dos animais O cara estava plantando aqui, as vaquinhas Deixa eu só Limpar aqui Aí, tirar a sujeira Beleza, põe no meio certinho aqui, beleza É, eu coloco o cara para colher aqui Ah, mais o que, aqui o cara está esperando aqui Aqui já está cheia, vamos lá descarregar Nossa basiquinha Lá o cara já encheu já Vou cortar a caminha aqui mesmo Não dá nada não Ah não, não está cheio, cheio não Está colhendo aí, não está parado não, menos mal Já volto aqui E hoje a gente vai Ai galera, foi mal Hoje a gente vai dar início a nossa colheita de cana Vocês estão me pedindo aí Vamos lá Carrega Demora um pouquinho para descarregar Isso aí Vamos lá descarregar a colheita dele Já está cheia Eu acho que eu já posso colocar esse cara aqui para Essa Essa Bazuca aqui, ela tem essa rodinha aqui na frente E é ruim para manobrar ela Nossa Aí A nossa Tratulzão aqui da Macei Ferguson Monstro É Que mais Ah, já vou colocar o cara ali O interiorzão dela Espera aí Espera aí Deixa eu ver o negócio aqui Ih galera Não cresceu não Vou ter que adiantar o tempo aqui Para crescer Vamos lá então Vamos adiantar o tempo aqui em 120 vezes Para ver se ela cresce Vamos lá Se crescer outra cultura lá não dá nada não É, mas deixa eu ver o negócio aqui Ah tá Não, beleza Vamos lá Beleza Qual outro ator que está parado? Esse aqui está trabalhando Esse aqui não aguenta Esse também não Esse aqui vai plantar Já está plantando Já está crescendo Esse aqui vai Colocar ele aqui Um certinho para plantar aqui Liga e Tirar esse cara daqui Vou deixar ele aqui Caso A coletadeira encheu Quando vê e o carinha lá Alcançar a coletadeira Esse aqui não deixa O que mais? É galera Eu acho que vou ter que alugar Um trator aqui Eu não queria não Vamos Vamos alugar um que a gente não tenha Vamos alugar o Deixa eu ver o preço aqui Para alugar esse T7 aqui Não, deixa eu ver Deixa eu ver É T7 T8 Olha o preço para alugar 20 mil E agora? Vamos ver o T7 Vai então Aí, beleza Cresce cana, cresce Vamos lá Puxar o T7 lá Ah, aqui ainda tem ração Dos porcos Bonito, hein Bonitão Vamos ver o que eu tenho Eita Olha só Show de bola Vamos lá então Um cortezinho aqui De leves A gente vai pegar Carreta Onde ela está Agora eu perdi tudo Faz tempo eu não jogo Assim, colentando Aquele carretão Vamos ver onde eu deixei ele Ah, galera Aqui, ó Para quem tem dúvida Está em dúvida Eu não sei ainda Vocês que querem um silo Para estar estocando cana E tem dúvida aí De qual Qual é o correto Qual o certo Assim, correto Não existe silo correto Para estocar cana, né Mas eu tenho esse aqui É um mod Do próprio jogo mesmo Esse bitelão aqui Aqui ele armazena Cana de açúcar Palha Palha virada Capim Ração Para vaca Porco O que estranho tem tudo aqui Ele armazena Esse aqui tudo Tem ele aí Na parte da mod Do jogo Beleza É isso aí Já vou pedir aí A metinha de 15 likes Nesse vídeo aí Para me estar trazendo Mais gameplays dele E aonde que está A carreira Achou A eleguia Será que a cana já cresceu Vamos ver Tomara Bichinho que vai ter Força para puxar ela Vai, né Vamos lá Ah, galera A gente tem 800 mil De cana Estocada Na quesina Na quesina Naquele filo Opa Cresceu aqui Vamos voltar ao tempo Normal Beleza Não Quer sair não Isso aí Peraí Agora Beleza Agora Eu paro aqui Vou aqui Chamo o funcionário Produz Vilda Já está ali Vamos lá Aqui do ladinho Aqui Bora Ah, deixa eu só Regular a velocidade Cluzeiro dela Aqui Aí Bora Onde que vamos Aí Opa Que isso Opa Foi mal Mal Calma Aí Isso aí Primeira pessoa É rápido Assim Essa colheita Assim Com essa Maquininha É Até que é rápido É Só que você tem que estar Direto Pra quem não tem Como eu jogo No Playstation 4 Aí eu não tenho Mod Lá De Curseplay Eu acho Curseplay Não tem Mod Pra PS4 Assim A gente tem que estar Indo direto Aí Nela Opa Da volta Meu Deus É A gente tem que estar Indo direto Nela Assim Né Tem que toda hora Toda hora não Direto Só por conta Dela Aí Se torna Um pouquinho Meio Chato Mas pra quem gosta Tá lá É Fazer a volta Isso aí Isso aí Olha lá O Produzido Recolhendo Vamos dar Mais uma Passada Aqui Cinco e meia Da tarde Na hora De parar E os caras Trabalhando Né Que beleza Eu paro Dar uma Passada Aqui Galera Ó Fazer A volta Aqui Parar o trator Aqui mesmo Esperei fazer a volta Vou lá Aqui Aí Ó O que que Aconteceu Aqui É Coisa boa Cara Ó Faz tempo Que ele tá Aqui parado Né Nem pra não dar Uma ligadinha Vou falar Descer do trator Fala Aqui Comigo Já tá quase No ponto de colheita Aqui Ainda tá plantando Vai dar Pior Cadê a colheita Dele Encheu Aqui Basuqueiro Vai lá Basuqueiro Carregar Ela E bom Que eu coloquei O cara No lugar Errado Também Pra plantar Carrega Carrega E fica aí Ah não Depois é a volta Estou Não Lá Carrega Beleza Agora vamos lá Pra colheita De cana De novo Isso aí Vamos que vamos Aqui em primeira pessoa Quem quiser colher Em primeira pessoa Galera Quem gosta Quem curte Colher em primeira pessoa E Às vezes Falar É difícil É só você Seguir A linha Do pneu Aqui O pneu direito Na linha Onde a colheitadeira Passou Só que tá saindo Mas tudo bem É só você ir reto Aqui Manter uma distancinha Olha lá O cara Tá de boa Colhendo Aí na hora Que você estiver Voltando Vou fazer o seguinte Vou fazer mais uma volta Aqui Quem já sabe É bom Mas tem gente Que ainda Tem um pouquinho De dificuldade Colher cana Assim Em primeira pessoa Entendeu Você faz a volta Aqui Eu curto Demais Colher Brincar Assim Jogar em primeira pessoa Acho muito Massa Esperar Ela Coisar Assim Ela Não vai Aqui Ao rumo Que certe Onde você tem Que Olha Ela Tá linda Tá linda É só você Seguir Essa linha Essas Rastras Aqui Vê Do lado De fora Aparenta Tá caindo No chão Galera Mas não Tá É só Você seguir Esse aqui Ó Ó Tá de boa Tá subindo O nível Beleza Então é isso aí galera Eu vou finalizando Esse vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Pra tá ajudando o canal A crescer Beleza Esse aí galera Falou Até a próxima E fui Hoje o clima Tá Blue House Alugada Gente do bom E as donas Sanhada Hoje o clima Tá Blue Tchau